É um crime mais bárbaro que você já presenciou, já, já, assim, não, que você presenciou cena de crime, aconteceu... Rapaz, teve uma discussão, se não me engano foi de Ardávila, de um menino por um brinquedo com uma menina de 4, 5 anos, aí a mãe da, a avó da menina, gritou o menino, deu uns pau no menino de 6, 7 anos, a menina devia ter 3, 4 anos, porque ele tava brigando com a menina menor, né, aí a véia, e a mãe não gostou e se meteu, e o pai do menino era um sicário, Ritman, não é isso que chama? Aí o cara, inclusive, tinha uma tatuagem de caveira na coxa, pode ser que no final do dia o cara chegou lá, a mulher ficou botando na cabeça do cara, empreando o cara pela cabeça, eles prepararam tudo pra ir embora, até o forno tinha, assaram os papéis, arrumaram tudo e tal, botou a mulher com o menino no carro pra cá e fora, entrou pra conversar com a véia, arrombou a casa da véia, aí disse pra véia, você deu pau e meu neto, né? Aí a mulher cresceu pra ele, ele disse, então tá bom, você vai sentir o que minha mãe, minha mulher, sentiu, e vezes 10, tem, na cabeça da menina. Aí a véia caiu pra dentro, ele matou a véia, aí a menina, a filha caiu pra dentro, ele matou a filha. Matou todo mundo. Aí, não, calma, chegou o véio, eu conversei com o véio, aí o cara chegou pro véio e disse, eu não tenho nada contra você, agora se você vier, vai ser em você também, o cara deu 3 tiros, 3 na área, nobre na galinha azul, você ia pra cima do cara, falando calmo, você não tenho nada contra você, matou sua mulher, matou sua filha, matou sua neta, se eu não vou lhe matar, deite, deite no chão, deite olhando pra mim, você quer o pé ou a mão, véio? Você quer o pé ou a mão? Rapaz. Você prefere o pé ou a mão? Rapaz. Porque o cara não ia dar as costas, o cara, depois de matar a mulher, a filha e a neta do cara ou não? Com certeza não ia dar. O cara disse que preferiu o pé, botou um pé em cima do outro, o cara deu tem-tem e se saiu. Aí eu falei, mas porra, coroa, você não vai sentir, véio, que você não tentou fazer nada e tal, se ele me matasse, ninguém ia saber que foi ele. Verdade. Morreu todo mundo. O cara morreu dois anos depois, em Mutuípe, demorou dois anos pra esse cara morrer, rapaz, na época eu fiquei transtornado, véio. A menina, rapaz, você pegava ele de 3 anos, véio, sempre teve filho de 3 anos, né, véio? Com a cabeça brocada, a parte de trás, a calota da cabeça, rapaz, dá vontade de você largar o emprego atrás do cara, não é isso ou não? Verdade. Se foda, responder crime, matar o cara, não é isso ou não? O cara é miserável. E pelo quê? Uma discussão de criança, a questão é que a mulher dele se sentiu humilhada, seu filho apanhou, não sei o que, foi humilhado, né, isso deve ter botado pressão no cara, não é isso ou não? Isso aí fica a dica pras mulheres aí que... Negócio de escolher a amizade dos filhos, né? E que bota a pressão na cabeça do cara, que bota o cara na ponta da faca. E se acha que ela não tá nem aí, deve ter botado o vagabundo dessa altura do campeonato, não é isso ou não? Ah, e o cara é que se leu, né, velho? Então o cara tem que fazer... Deus não ordenou a Eva não comer, não. O erro de Adão foi ouvir a Eva, achar que a Eva era igual a ele, não é isso? Sim. Quem desobedeceu foi o Adão, não foi a Eva, não. Com certeza. Pois é, aí ele cometeu o erro de Adão de novo, não é isso? É isso aí. Seu Amoraz tá mandando um recado aqui pra... Eu podia ter dito cala a boca, rapaz. A Eva tinha arma? A Eva tinha arma? A mulher? A Eva tinha arma? Você não sai na mão com a Eva, não, rapaz? Que desgraça que você é, não é isso ou não? É. Hein? Deu mole, velho, velho, velho. O cara não era pra dizer isso ou não? Com certeza. O cara foi lá e pusei a dúvida. É uma situação complicada. Vamos lá, se a arma dá uma pergunta. Eu fiquei um tempão querendo tirar férias, querendo tirar licença pra ir atrás desse cara, velho, velho. O cara tinha um caixão na panturrilha, velho. Esse eu não lembro, não esqueço não, velho. Tinha um caixão na panturrilha, uma tatuagem de caixão na panturrilha, velho. Demorou dois anos pra esse cara aparecer morto. Deve ter cortado mesmo. Você ouviu falar da Lecoque? O quê? Ouviu falar da Lecoque? Escuderia Lecoque? Não, o que é isso? Lecoque é o galo, não é isso? Não. Não. Escuderia Lecoque era um grupo. Isso, era um grupo de juízes, promotores e tal que... Tipo assim, o cara estuprou a filha. Aí ele só não pode sair da cidade. For sair da cidade, tem que avisar o juiz e tal. Eles liberavam e aí, de madrugada, a equipe ia lá... Tinha um programa na Globo, bicho. Como era o nome de Justiça Final. Você lembra disso? Que o cara era juiz e fazia justiça, matava todo mundo. Você lembra disso? Como era o nome desse negócio que tinha na Globo, velho? Rapaz, nunca iam passar um negócio desse. O próprio juiz ia matar a galera. Ele inocentava o cara. Quando era uma porra processual e tal, ele mesmo ia lá e cortava o cara. Ou chantageava os caras. Pegava os caras que tinham cometido crimes menores e chantageava o cara pra matar o cara, não é isso? Você lembra disso? Não, não. Tinha um negócio desse na Globo, antigamente. A Lecoque surgiu. Nunca ia aparecer na televisão um negócio desse, né? Hein? A Lecoque surgiu porque mataram o... O que? Isso foi aonde, a senhora de Lecoque? No Rio de Janeiro. Milton Lecoque era um policial civil. Sim. E aí, o que acontece? Um bandido chamado Cara de Cavalo matou esse policial. Ele era muito querido. E aí, os policiais se juntaram. Agora ele vai cortar esse cara de qualquer maneira. Não vai ser julgamento, não. Eles cortaram o Cara de Cavalo com mais de 300... Naquela época, no ano 70, 60. Acabaram com o Cara de Cavalo de tanto tiro. E aí, após isso, surgiu a escuderia Lecoque, que juntou policiais... Tipo o Mão Branca, não é isso? É. Mas aí juntou policiais, com promotores, com juízes e tal, pra... Como é que teve na Bahia a década de 60? O Esquadrão da Morte, né? É, como o Esquadrão da Morte aqui na Bahia, não é isso? É, o Esquadrão da Morte. O Esquadrão da Morte da Bahia aqui tinha intenção política também. O negócio dos caras era matar comunista, não é isso ou não? Não tinha um negócio desse? Tinha orientação também política aqui na Bahia, não é isso ou não? Sim, 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 tinha. A Mão Branca foi um repórter, né? Mão Branca é repórter, é porque Mão Branca, Nailson... Não, rapaz. Meu irmão é... Esqueça isso aí, irmão todo. Não sei se não... Vamos voltar aqui. É, ficava zoando os vagabundos, não é isso? Isso. Ficava, é, cadê a sua versão? Você lembra disso? Aí os caras chegavam com um negócio de um... O cara chegava com uma pica de plástico, foi você que foi encontrado com isso aqui, não sei o quê? Não teve, os caras não faziam isso às vezes ou não? Pô, os caras disseram que você roubou isso aqui do cara, não sei o quê, você nem lavou e tal. Os caras disseram que eu sou na cara do vagabundo. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Silas Moraes tá mandando aqui dizer o seguinte, Renato, sou o cara do evento... Sou o cara no evento de Sampa, em que você pegou no celular... Subiu aqui, peraí, rapidinho. Poxa. Vai beber uma água? Pegou uma água? Venha, não dou a oportunidade de vocês me envenenarem, velho. Aqui, ó. Em que você pegou no celular e gravou. É verdade, viu? Ele me conhece. Antes de eu sumir, eu morri. Impagável. Foi top o evento. Silas Moraes disse que você pegou no celular e fez essa gravação. Minha honra, Silas. Rapaz, a situação nesse país aqui é... O brother aí já deixou claro, né? Tem duas alternativas, a Venezuela do Sul e do Norte. Pode a hiperinflação aqui precipitar que a própria base do PT... O próprio PT vai querer um cara que saneia o negócio pra eles voltarem a mamar, não é isso? Com certeza. É isso. Vamos ver se o PT vai permitir que exista um milê aqui daqui a seis, sete, oito anos. É mesmo esse tempo todo? Rapaz, isso demorou quantos anos de perifilação na Argentina, velho? Pra os caras saírem. O cara que tá montado. O cara só sai, meu irmão, quando não tem jeito, não é isso? Hein? O problema é que na Venezuela, ele não arrecada mais da economia normal. Acabou, ele virou um narco-estado, não é isso? Pro cara subir no exército venezuelano, ele tem que matar a gente e se meter com o tráfico internacional de drogas. Então, todas as pessoas que têm uma posição relevante, velho, do exército já estão criminalmente comprometidas, né? De major pra cima, capitão pra cima. O cara sabe que se equipar duro, o cara vai preso, não é isso? É isso mesmo. Não tem jeito, né? Infelizmente, não tem jeito. Vamos lá. Onde você jamais moraria? Ou qual local que você gostaria de morar? Pretende morar? Rapaz... Portugal não, né? Não moraria em Portugal. Portugal tem um tratamento tributário de 3% pra vender Bitcoin, não é ruim, não. Moraria em Portugal. Moraria. Eu vou querer conhecer esse tal de Bitcoin. Moraria nesse lugar de Dubai também, deve ser moralizado, não é isso? É. Dubai, sim. Será que vai ter negócio de viadagem com criança em escola lá? Vai ter ladrão? Vai vir um cara puxar seu celular e se sair lá? Ideologia de gênero. Aqui, meu irmão. Pra cortar a mão do cara. O quê? Aqui tá... Rapaz, Dubai, Singapura, Portugal. Moraria em Salvador, tá melhorando bastante, mas é um lugar mais pobre que o Brasil ainda. Muitas oportunidades. Estados Unidos é um lugar que eu admiro. Rapaz, é um lugar... Eu não queria ter residência tributária lá, não. Mas é um lugar maravilhoso de viver também. O cara gosta de arma no Texas, não tem, velho. Não tem outro lugar no mundo como Florida e Texas, velho. Porra, é isso. Deep South, Dixie. Rapaz... Você assistiu... Como é o nome dele? John Wick? John Wick. É um pouco de colhuda, mas... Um pouco? O quê? Isso é um filme de assassino de hit, velho? É, é, é. É top, velho. É muito tiro. Agora, você vai... Você tem noção, o terno dele é balístico, né? Ele se protege com o terno e atira e mata. Rapaz, você é... É Robocop, né? É. É um Robocop, velho. O quê? Abusa um pouco da nossa... Matrix, né? O cara pula lá e desvia das balas, não é isso? É isso aí, é isso aí.